É muita redução. Ai, caralho, ele me hurfiu, agora eu vou apanhar. Me hurfiu no canteado aqui. Me hurfiu no canteado, que porra é essa, Zé? Mas como não? Olha lá, tá me surbincando tudinho ali, ó. Surbincando? Mas você não resiste, velho. E é sim, coloque. Corre, 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 não, corre. Ele vai te hurfir, vai te hurfir. Não, eu tô com o C aqui, ó. Vai te hurfir. Cadê? Apareceu.